Você vai se casar e tá desesperado com o preço. São Caetano Noivo está com uma super promoção, é ou não é, Rivo? Com promoção. Olha, é o seguinte, eles estão facilitando tudo em três vezes. Na venda de traje feminino, né? Feminino, sem acréscimo. Sem acréscimo. E eles fazem também locação de traje masculino, é isso? Claro, locação de traje masculino. Tá? Então nós vamos começar mostrando primeiro aqui, olha, esses vestidos. Me diz que material que é, Rivo. São tafetá, cetim, guarda aplicação de renda. Tafetá, cetim, guarda aplicação de renda. Preço? 42. 42 mil, tá? Como eu disse, eles facilitam em três vezes. 42 mil, agora tem mais opções. Esse que vocês já estão vendo, é de que que é? Bordado à mão, esse? Esse aqui é tafetá, com aplicação linha de seda, todo bordado à mão, em alto relevo. Todinho bordado à mão, em alto relevo. Preço? 53 mil, tá certo? 53 mil. 53 mil também facilitam em três vezes. Agora, olha aqui, olha, a noiva que fechar negócio com a São Caetano Noivas, só no domingo, é isso? Só no domingo. Só no domingo ganha o arranjo e o buquê? Isso, arranjo e o buquê de brinde. Arranjo e o buquê de brinde, só no domingo, tá? E tem mais coisa também, essa aqui é uma super promoção. Dá uma olhada aqui, olha os noivos aqui, olha os noivos. Pode mexer, gente, enganei vocês, né? É o seguinte, a locação do traje masculino, que é meio fraco, tá 4 mil. Eles vão fazer uma super promoção, então a locação do traje masculino sai por 2 mil cruzeiros, tá? 2 mil a locação do traje masculino. Agora, a venda do traje feminino, me diz que, do que material que é esse vestido? É tafetá com aplicação de renda e algumas pérolas, né? Tá, tafetá com aplicação de renda e algumas pérolas. O preço pra venda é 35 mil cruzeiros e eles facilitam. Então anota, São Caetano Noivas, Avenida Tiradentes 98108, telefone 2298584, vai abrir domingo, aceita cartão, aceita chequinho pré, facilita tudo em 3 vezes, você não vai deixar de casar, né?